Esse episódio é recomendado para maiores de 16 anos. Tarrasque na Bota apresenta Quebra de Contrato Uma aventura em GURPS Supers Episódio 1 Terror Noturno Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Alô, alô galera! Aqui quem fala é a Roberta Maná e hoje eu tô jogando com a Magic Maggie, que, pelo como o nome diz, o superpoder dela é a magia muito poderosa, muito legal e eu tô bem empolgada porque eu nunca joguei GURPS e acho que vai ser muito legal. Fala meus gudugos! Aqui é o Heitor Fraga, nessa aventura eu tô jogando com o Helios Taylor, que é o velocista azul, que corre muito rápido, como o nome já deixa meio claro. É... Não é a minha primeira vez jogando GURPS e eu espero que a gente consiga consolidar de vez com essa aventura que GURPS é definitivamente o sistema superior. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é o Evison Guimarães e também é a minha primeira aventura de GURPS. Joguei a aventura de introdução do personagem, né, origem, e eu achei GURPS maravilhoso. Meu personagem é o Replace, é um teleportador, porém ele não se considera um herói. E vamos ver o que vai acontecer aí durante a aventura. E aí, pessoal? Tamo aqui de novo jogando mais uma aventura no RPG Next. Dessa vez eu vou controlar do Mr. V, que não sabe ou não quer revelar ou já esqueceu há muito tempo o seu próprio nome. E é, ou foi, ou será que nunca foi, um mágico de palco ou algo do tipo, ou um mágico de rua. Bom, pra vocês saberem melhor, só ouvindo a aventura de origem mesmo. Mas o fato é que ele tá aí agora, usando máscaras e ninguém nunca viu o rosto dele. Bom, galera, sou Vinícius Watzel e nesse episódio espero que tenhamos uma boa campanha. Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. Muito obrigado. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Música 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 Fala padrinhos, fala madrinhas do rpgnext, aqui é o Rafael 47, de volta mais uma vez para poder anunciar alguns sorteios referentes às recompensas dos padrinhos e madrinhas que nos apoiam todo mês através do PicPay. Ou através do padrinho. O primeiro sorteio é a magia conjurar criatura de 20 reais ou mais. Permite que aquele padrinho ou madrinha sorteado tenha o seu nome emprestado para um NPC, um personagem que não é controlado por nenhum jogador, por uma aventura do Tarasco na Bota que esteja sendo gravado. O que esse NPC vai fazer, como ele vai se comportar, a gente não sabe. Talvez nem o mestre saiba até ele colocar na hora. Então tem que aguardar essa gravação acontecer, o episódio ser editado e sair a surpresa para quem estiver ouvindo. Então o sorteado ou sorteada foi Gustavo Bernardo. Aê Gustavo, parabéns. Não posso dizer que você foi um sortudo, porque depende do que o mestre vai fazer com o seu nome. A próxima recompensa se chama animar objetos de 30 ou mais, que permite o padrinho ou madrinha sorteado nomear um item que está sendo portado por algum personagem de uma aventura. Ou o Tarasco na Bota também que esteja sendo gravado, que esteja em curso de gravação. Para você saber se está sendo gravado ou não, como a gente faz essas gravações online no YouTube, então se você entra no nosso YouTube e vê que tem um Tarasco na Bota lá sendo publicado em vídeo, significa que está sendo gravado no dia em que foi publicado aquele vídeo, beleza? Então para aquela aventura você pode enviar esse nome, tá bom? O sorteado foi Heitor Moraes. Aê Heitor, parabéns. Então, se você quiser participar, basta nos enviar essa mensagem com essa explicação, esse nome, para o nosso e-mail. Você já recebeu instruções também no seu e-mail com o conteúdo das recompensas. Esse mês não temos o sorteio do Kit Bauru Tarasco, pois ele foi sorteado no mês passado, mas ainda eu tenho que fazer um agradecimento nominal para todos aqueles que nos apoiam com 20 reais ou mais. E lembrando que, obviamente, a gente sempre agradece a todos. E uma forma de a gente fazer isso, não é por áudio aqui, porque demoraria demais, mas a gente faz isso em texto lá no nosso site. Então se você abrir o site rpgnext.com.br, clicar na abinha de doadores, vai aparecer o seu nome lá, se você foi o doador do mês de abril de 2023. Antes a gente estava mantendo o nome de todo mundo que doou desde o começo do projeto, mas imagina, gente, são quase oito anos de projeto. Na verdade, maio agora vai completar oito anos de projeto, olha só. Maio de 2023, completando oito anos de projeto. A gente começou em 2015. Imagina manter o nome de todo mundo que passou, doa, numa página, assim. É uma coisa insana. Então a gente decidiu deixar só o nome dos apoiadores do último mês. Então se você nos apoia todo mês, o seu nome sempre estará lá. Beleza? Mas para aqueles que estão doando 20 reais ou mais, também tem essa recompensa nominal aqui em áudio. Então, queria agradecer... E, obviamente, aqueles padrinhos, madrinhas que entraram no projeto recentemente, ou até aqueles que haviam saído, estão retornando, ou fizeram algum ajuste de valor, seja para mais ou para menos, eu acabo lendo aqui novamente. Então, muito obrigado a Antônio Monteiro, novo padrinho pelo Padrim, e o pessoal que está pelo PicPay, como o Sérgio Krellis Jr., o Hairton John, Diego Mota da Silva, Júlio Pedrone, o André Kupikowski, que está aí voltando, Lucas Eduardo Pires Ramos. E também o pessoal que está nos apoiando via canal no YouTube, que são três, o Roda Silva, GamerCase e o Pedro Henrique Jericó. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Obviamente, todos os padrinhos, todas as madrinhas, muito obrigado por ajudarem com os custos, principalmente de edição dos Tarrasques na Bota, tá bom? Por manter o servidor online, por manter um dinheirinho para a gente poder adquirir novos conteúdos, como mapas, efeitos especiais para o Foundry, aquisição de novos pacotes de áudio e por aí vai, tá bom? Hoje foi rapidinho, espero poder voltar aqui. Mês que vem trazendo cada vez mais um nome com mais padrinhos e madrinhas. Não se esqueça que o seu apoio é essencial para que esse projeto cresça mais, para que a gente possa fazer mais coisas e a gente também consiga manter aquelas ações sociais guerreiros do bem, que, obviamente, é o dinheiro que sobra das doações que não foram gastas com o projeto. Então, é doado para casas de assistência social que ajudam pessoas com necessidade, vulnerabilidade social, que, muitas vezes, depende também de doações, seja do governo, seja de empresas, seja de pessoas físicas. E, como a gente sabe, nunca é suficiente, sempre está faltando, tudo é toda hora apertado, né? Então, a gente precisa dar uma forcinha também, para que o mundo, a sociedade, se torne um pouquinho melhor e a gente possa viver também um pouquinho melhor em sociedade, tá bom? É isso, muito obrigado mais uma vez. Chega e até o próximo episódio, mês que vem. Mês que vem eu volto aqui trazendo mais aí uma recompensa para os padrinhos e madrinhas. Abração, fui! Mês que vem! Vocês estão aí na cidade de Londres e ela já mora aí nessa cidade e eu queria que vocês descrevessem, né? Isso aí pode ser por qualquer motivo, o que é que vocês estão fazendo aí, né? E eu vou descrever o que é que acontece. Cara, o Elliot, o Velocista Azul, ele está prestes a ir embora, na verdade, porque ele é do outro lado do Atlântico, ele veio de outro lugar. Só que ele veio para cá, tipo, uns dois ou três dias para resolver alguma coisa, junto com mais uma galera, e essa galera deixou ele aqui, ele ajudou a resolver, e aí o pessoal virou e falou, ah, beleza, forte abraço, e foram embora. E ele está aí se preparando e pensando, cacete, eu tenho que correr um oceano inteiro para voltar para casa. Bom, o Jason, ele está em Londres a negócios, ele está prestes a fechar um contrato de uma fusão entre a empresa dele e a empresa de uma grande pessoa que mora nesse lugar. Então ele está meio ali numa... está numa viagem de negócios. O Mr. V tem um show em Londres marcado para o próximo mês, então ele foi junto com o seu assistente, o qual eu esqueci o nome dele, para poder organizar todas as coisas selecionadas, os equipamentos necessários, etc. Então, vocês estão na cidade de Londres, e quando é chamada a atenção para vocês, né, das notícias que estão passando na televisão e falam assim... E atenção, atenção, notícia extraordinária. O Big Bang está sendo atacado. O criminoso conhecido como Terror Noturno está ameaçando roubar o relógio da torre. Onde estão os heróis da cidade? E aí vocês, né, naquele ímpeto de heroísmo, resolvem seguir na direção da entrada do Big Bang. Uma produção, RPG Next. E vocês chegando lá, né, próximo ao famoso relógio, vocês podem observar que tem uma energia estranha, alguma coisa acontecendo, e vocês não sabem como é que começou isso? Já que a gente está indo a um perigo iminente, posso ir sacando a minha carta? Pode. Ok. Ô, Mr. V, explica para o pessoal o que você rolou aí. Ok. Primeiro, eu fiz uma rolagem que deu um valor de 12. Posso explicar total, ou vocês querem um pouco de surto suspense? Olha, explica aí por que você rolou isso, e mais ou menos assim, o que que acontece? Beleza. O Mr. V é um personagem que ele não tem controle dos seus próprios poderes. Então, sempre que ele está vendo uma situação que ele vai precisar da sua habilidade, ele saca uma carta de seu barário, e dependendo da carta que sai, sai um poder diferente. Então essa rolagem que eu fiz agora foi para determinar qual superpoder o Mr. V vai ter pela próxima hora, que é quando ele poderia trocar o poder dele. Sacando uma nova carta. Tem uma vez por hora? É, uma vez por hora. Tem um cooldown de uma hora? Isso. Tá bom, tá bom. Me alivia. Já sei que eu não vou ser o primeiro a morrer. É por isso que eu disse, o meu objetivo é conseguir não morrer. Esse poder de número 12 faz o que, Vila? Você quer avisar o pessoal, ou quer deixar de surpresa? Com esse poder de valor 12, eu consigo levitar e andar no ar. Então, basicamente, eu estou voando lentamente. Quem tem o movimento mais alto é o personagem do Heitor, né? O Mr. V fez essa sacada de baralho para saber o que ele vai fazer agora. Velocista Azul, você chegou nessa cena, e, assim, basicamente o que você vê é o seguinte, você olha lá no alto da torre do relógio, tem uns raios, algumas fontes energéticas, assim, acontecendo, pessoas correndo, e você vai fazer o quê? Antes de tudo, a gente ouviu no noticiário quem está fazendo isso, mas o que a gente sabe sobre essa pessoa? Olha, eu acho que o mais próximo que você pode jogar, o mais próximo que você tem disso é Streetwise. Tem um assunto recentes de notícias. É verdade, você tem esse aí de headline news, assuntos recentes, pode jogar, então, aí e ver esse daí. 15, falhei por 3. É, você falhou, você não sabe quem é esse cara aí, o que está acontecendo. Tá, então ele se vira para os outros, assim, eu reconheço os outros, eu imagino, pelo menos de vista. Uhum. O Velocista Azul, ele olha para todas as pessoas correndo, ele sabe que, assim, a primeira coisa que ele tem que fazer, obviamente, é arranjar um jeito de tirar as pessoas que estão correndo, gritando socorro, daqui, obviamente. Mas ele se vira primeiro para o Mr. V, que é o que está bem na frente dele, e ele fala, Oi, sabe alguma coisa do que está acontecendo? É, eu sei que, aparentemente, o terror noturno está atacando. Eu olho para o relógio e tem alguma coisa no relógio? É, você olha lá para cima, vê aquelas nuvens arrocheadas, assim, de energia, e você escuta uma voz, assim, falando. Estão demorando. A menos que me paguem um bilhão de dólares, o seu relógio amado vai ser destruído. Aquela coisa, né, de bilhão maluco. Eu tenho uma ponta pela, assim. O velocista sabe, eu acho que aquilo significa alguma coisa. Esse relógio nem vale tudo isso? Eu vou levar as pessoas para a ponte, vão subindo, o velocista vai começar a correr, tirar as pessoas aqui e botar elas, e ele vai correndo e buscando cada uma, e levando elas para a parte de cima, que tem tipo um desnível, né, tipo um jardim que está abaixo do nível da ponte, ele vai ir pegando cada uma e levando embora em direção à ponte. Ah, tá, beleza. Você vai subindo, né, indo para lá. E vocês outros, que vão entrar na torre, o que vocês vão querer fazer? Tá, eu pergunto. Maggie, vocês vão comigo para cima? Só para eu entender, assim, o contexto, a gente tem tipo um grupo de super-heróis e tudo mais, aí todo mundo se conhece. É, eu acho que a gente só estava lá na hora da saída. Aham. Tá, o Mr. V perguntou isso. O Replace, ele não conhece, assim, embora já pesquisou alguns heróis, mas ele não conhece exatamente o que cada um ali pode fazer. Então, o Replace, ele vai fazer o seguinte, ele vai liberar uns três drones para fazer uma varredura na torre do relógio para saber se tem pessoas lá dentro, quais são os andares. Você vai andar pela parte externa, vai botar os drones, ou você vai querer botar os drones para dentro da torre? Ah, vai fazer uma varredura, começando na parte externa, mas principalmente na parte interna. Assim, ele pode, posso fazer até quantos drones? Eu tenho quatro drones ali. Bom, você pode fazer quatro. Então, eu faço os quatro, aí dois eu deixo na parte externa, dois eu mando para a parte interna para saber se tem pessoas e quantas são. Enquanto isso, se eu puder, eu vou fazer uma pesquisa rápida sobre esses três heróis que estão aqui comigo para saber as capacidades básicas deles. É, o velocista já não está lá mais, né? Então, você já sabe o que ele faz. Não, mas eu sei quem é. Eu sei o Cristóvão. Ele é... Tem um borrão azul passando, subindo a ladeira com gente. Roda a sua perícia de observação com um bônus assim de mais três por causa dos seus drones para ver se você observa alguma coisa lá dentro. Observation. Você tirou 12 e passou por 4. Beleza. Na verdade, por 4 não. Passou por 7. E você vê que em todos os andares tem pessoas. E assim, você vê também que os seus drones eles não conseguem enxergar nada a partir do quarto andar. Tem alguma coisa assim bagunçando as informações deles. Você vê que nos primeiros andares tem gente fugindo, né? E tem outras pessoas que estão batendo uma nas outras lá. É... Ele... É... Ele tava na parte do relógio, né? A partir do quarto andar assim pra cima o seu drone não consegue informação nenhuma. Tá ok. É basicamente isso que eu vou fazer. É, o Mr. V ele pegou e perguntou isso, né? Falou, bom, é... Pessoal, é... O seguinte, Mr. V e Maggie, não é isso? Bom, pela quantidade de pessoas que tem dentro daquele prédio o que o colega corre-corre ali tá fazendo não vai adiantar muita coisa. Então, precisamos neutralizar o problema principal que é o camarada lá em cima. Bom, e até a partir do quarto andar eu não consigo ter contato visual nem nenhum tipo de informação. Mas tirar essas pessoas daqui no momento é perda de tempo. eu queria fazer eu tenho aqui eu realmente não lembro mais o que que faz cada coisa e tô tentando procurar no livro mas tá difícil então mas eu tenho Hidden Lore Supers então eu não sei se eu poderia fazer algum teste pra ver se eu conheço esse vilão. Pode rolar. Vamos ver. Ó, foi. Eu acho que eu me dei muito mal, né? Ai! Ela acabou de tirar uma falha crítica. Um belo 17. Você sabe que o o terror noturno é um grande herói que ajuda as pessoas a lutar contra os seus pesadelos. Tá, então eu acho que ele tá que ele deve tá sendo controlado alguma coisa assim então agora eu fiquei com pena dele. Porra, gente. E eu tenho a seguinte imagina eu tenho o Dominate Person que eu não encontrei aqui Mind Control eu não sei muito bem e Mind Link também são três coisas que estão eu queria saber se eu posso usar ou se eu tenho que tá enxergando o álbum. Tem que tá enxergando ele, né? Vocês ainda nem viram nada. Aí eu olho pra vocês e eu digo ele é um bom homem ele deve estar sendo controlado e como ela tem o defeito de overconfidence ela é super confiante nas suas habilidades ela vai tentar quer dizer, bom vou primeiro ver se convine se eu posso fazer esse negócio de teleportar direto pro relógio. Você vai tentar ir direto pra lá? Eu digo eu vou direto pro relógio encontro vocês lá espero vocês lá Então faz um teste de Q, né? Pra fazer o warp, né? Que é o seu poder funcionar pra você abrir o seu portal pra lá, né? E rola aí. Tomara que eu não tenha mais uma falha crítica pra começar bem no sistema, assim. É aqui Intelligence 15 eu cliquei aqui no número. Bom, pelo menos isso. Nossa! É tipo assim 8 ou 80, entendeu? Eu não tenho meio termo, assim. Só pra ficar registrado, pessoal, ela tirou um sucesso crítico agora, tá? Logo anterior ela tinha tirado uma falha crítica agora ela tirou um sucesso crítico. Certo, então você ativa o seu poder o espaço se dobra ao seu redor e aí a gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Eu quero ver primeiro com eles na cena, né? O que eles vão fazer frente a esse acontecimento. Não, então tipo assim antes de a gente continuar o poder de teleporte dela ele abre a porta então tipo assim ele criou uma fenda no espaço que leva pra outro lugar então a menos que ela já tenha fechado a fenda estar lá pra gente também passar. Acho que sim não sei. Vai ser muito legal porque fez um monte de mapa que não vai usar é isso mesmo tipo assim a vida é muito dura em sua defesa Vinicius em sua defesa eu não pretendo passar nesse local que eu não sei pra onde vai tá? então conta comigo você vai usar os mapas não eu vou me teleportar pra onde eu consigo ver eu tenho eu tenho eu não uso Heitor você ouviu o que o Replace falou que era besteira ficar tentando tirar as pessoas tem muita gente lá dentro o que você vai fazer? você vai querer continuar fazendo o que você tava fazendo tirando as pessoas ou você vai tentar entrar? tá o velocista ele tá indo e voltando e tipo assim cada vez que ele passa ele escuta uma palavra então tipo ele passa uma vez aí ele escuta ele falando não aí ele volta aí ele volta de novo vai servir para é tipo assim quantas pessoas eu consegui tirar do pátio até agora? é assim as pessoas do pátio você tirou todas mas você tá olhando ali você tá vendo que ali tá saindo gente assim pela portinha gritando tá entendi entendi tá ele passa uma última vez ele nem para pra falar com eles mas ele vê a Maggie abrindo um portal pulando no portal o outro olhando pra um lado pro outro ele vai correr pra poder subir pela torre ainda meio que puxando as pessoas do caminho pra ir no mínimo jogando elas meio na direção certa pra elas poderem sair da torre o Mr. V olha assim pro lado o replay se para do lado do Mr. V aqui olha pra cara do Mr. V assim boa pessoa ela disse boa pessoa olha ela não só disse boa pessoa como ela abriu um portal o intro isso aqui é uma carona até lá eu não sei o que você acha aí eu seguro a mão do Mr. V ali eu falo eu posso te levar se você quiser vamos o azulinho o azulzinho já saiu correndo então vamos eu vou apoiar a mão ali no ombro do Mr. V e vou me teleportar pro peraí peraí Vinícius eu tive uma ideia melhor tive uma ideia melhor ali perto do relógio tem alguma sacada sim 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 todos os andares tem assim umas sacadinhas então eu vou posicionar um drone que tava na parte externa ali pra aquela área da sacada ali já do andar do relógio e vou me teleportar pra lá vou trocar de lugar com o drone que o meu teleporte funciona dessa forma eu troco de lugar com as coisas que estou vendo e você levou o Victor né pode carregar o outro exatamente é você chegou aí nesse andar né velocista você tá vendo assim as pessoas correndo né e assim lá no fundo você tá vendo assim um capanga assim com um cacetete indo assim você tá vendo ele batendo assim num velhinho assim é simplesmente isso que dramático simplesmente um mal encarnado o cara batendo no idoso e rindo não tudo bem o velocista ele vai se impriorizando obviamente o idoso ele vai correr até ele vai puxar ele e levar ele em direção a escada pra deixar ele ali e se colocar na frente obviamente aí você vê assim que o cara dá uma porrada assim no vazio e olha assim ué aí ele vê você né ele vai tentar te dar um tiro né vamos ver o que ele consegue fazer assim ele tirou um maravilhoso 15 é bom ele passou em cima né aí teoricamente ele vai te acertar mas você tem super esquiva tem um monte de coisa aí eu vou dar um dodge padrão base 8 passei por 9 bom aí você vê que o cara assim ele puxou a arma deu um tiro assim na sua direção e você assim literalmente esquivou da bala pô calma aí cara e ele vai vai passar pelo cara e vai entrar lá pra dentro eu tô supondo pelo mapa que o velocista vai ver então que tem mais 2 capangas lá dentro o que mais ele enxerga é tem mais 3 e 2 2 pessoas é tá beleza assumindo a inocência dos idosos o velocista a prioridade ele tá sendo tirar as pessoas lá de dentro beleza então ele vai simplesmente passar por todos os capangas e puxar as duas pessoas que estão por trás deles né escondidas no outro canto da sala no outro extremo em direção a porta e levar elas pra escada que elas poderiam fugir e depois que assim essas 5 pessoas aparentemente civis que estão aqui conseguirem estar descendo a escada e ele volta pra ver o que ele faz com os capangas então você continua fazendo isso e eu vou eu vou seguir assim por andar né seguindo a Maggie infelizmente vai ficar por último né você já foi pro final boss né vamos agora aqui pro próximo andar onde vai estar o replace e o Mr. V vocês façam um teste de visão menos 4 por favor eu tirei 7 passei por 3 exato visão menos 4 passou também então você tá vendo assim que no meio daquelas nuvens psicodélicas que estão assim ao redor de vocês vocês estão vendo ali que também tem um uma delas que se parece assim meio com um humanoide e tá indo assim na direção de vocês você acha que isso é segundo o replace olha pra cara do Mr. V não falo nada só olha pra cara dele para ele viu vocês vocês tem tempo de ver uma ele ele vai fazer como target deixa eu ver quem é que tá mais próximo dele ah é o Mr. V vocês veem que ele prepara assim péssima ideia não não história o outro ele se concentra prepara assim alguma coisa e vê aí você vê uma forma de energia esquisita vindo na sua direção vê aí se você vai conseguir escapar dessa é um dodge né que eu tenho que fazer ai é então então você vê uma bola de fogo assim vindo na sua direção explode assim em cima de você bota aí toma aí onze de dano Mr. V que isso por que isso tudo quanto que é a sua vida quatorze quatorze faz faz aí um teste de ht pra você ver se você não desmai instantaneamente você tomou mais da metade da sua vida numa porrada só falhou farei por dois o replay se você vê uma aquela forma aquela nuvem estranha jogando que parece uma bola de fogo assim que explode em cima do Mr. V e ele cai duro no chão assim quase cai pela janela não pô não 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 peraí eu vi o negócio vindo pro meu lado eu tenho uma capa entendeu eu tentei desviar com a capa sabe mas a bola de fogo passou do mesmo jeito o replay olha pra aquela explosão o Mr. V caído olha pro bicho olha pro Mr. V olha pro bicho peraí mas é isso o replay ele vai fazer o seguinte ele vai voltar até o Mr. V é decepção ele vai se teleportar lá pra baixo de novo pra tirar o Mr. V dali não tem muito o que fazer ele vai puxar ele vai vai trocar de lugar com uma lata de refrigerante que ele viu vergonhosamente encostado lá do lado da lixeira que a pessoa deve ter passado correndo desesperada jogou caiu tava lá aí ele troca de lugar com a lata de refrigerante deixa a lata de refrigerante ali no lugar e desce com o Mr. V pra botar o Mr. V num lugar seguro vamos passar então agora aqui pra Maggie né não pode ir pode ir não precisa depois disso eu acho que esse foi o Minion tá é o que eu tô pensando é só nisso que eu tô pensando onde eu vivi Maggie você apareceu ali e você vê que ali no meio daqueles pesadelos aquelas coisas nebulosas você vê ali o terror noturno e ele falando assim vão me pagar vocês todos aquelas coisas assim de vilão doido né agora deixa eu fazer aqui um teste de percepção pra ele peraí pra ver né se ele viu você aparecendo ali ele rolou ele viu você e aí ele ele faz assim ó quem é você o que está fazendo eu olho esses outros que estão aí como é que eles são o que que eles estão fazendo eles estão fazendo uma magia você vê que tá tudo assim distorcido aquela aquela distorção aquele negócio que tava em volta do relógio tá assim tá em cima dele também então tá toda a imagem toda estranha toda distorcida mesmo tá e esse o terror noturno o que que eu enxergo ele fazendo ele também tá fazendo magia ele tava assim mexendo assim no sino nos mecanismos do relógio fazendo alguma coisa tá eu assim pelo meu conhecimento da magia eu sei que alguma coisa que não que ele tá mexendo com tempo e espaço alguma coisa tipo o que que eu imagino que seja como você tinha tirado uma falha crítica você imagina que tem alguma coisa mexendo com ele tá não então na verdade eu olho pra ele e eu digo super calma assim eu vim aqui te ajudar e eu vou fazer eu vou tentar controlar a mente dominar a pessoa faz sentido e assim nasce mais um super vilão é rola aí o seu equipe ele vai resistir com a vontade ai ai vamos lá deu 5 sucessos você passou por 8 deixa ele rolar aqui ele passou por 14 ele tem 25 de will você tá de sacanagem não vai ser no controle mental ai que vai funcionar você vê que ele ele percebeu que você tentou fazer alguma coisa de controle mental contra ele ele fala assim me ajudar está tentando me controlar você está sendo controlado eu sei que você não é essa pessoa na verdade eu não precisava nem tentar resistir ele é imune a controle mental ai que saco ele percebeu que você tentou né então ele ele olha lá pros aspas aspas capangas e fala assim minions cuidem dessa trusa e ai ele se vira lá pra câmera falando voltando lá o monólogo vilanesco dele ai o minion se vira assim o primeiro ele vai tentar fazer a mesma coisa que ele fez lá com o Mr. V a princípio você reconhece que ele formou uma fireball você imagina como se fosse uma magia que vai na sua direção mas eu só queria saber o seguinte eu poderia primeiro tentar a dodge e ai se não der eu faço arcane shield ou tenho que fazer o arcane shield e se eu tiver que fazer o arcane shield por quanto tempo ele dura muitas perguntas muitas perguntas vamos ver aqui o que ele diz olha aqui tá dizendo que ele te dá uma resistência dano de 8 e um bônus de mais 2 nas suas defesas o arcane shield né então você tem que o ideal é você fazer isso antes tá 10 sucessos então sempre que você rolar as suas defesas você rola com o bônus mais 2 você tá com esse arcane shield ligado é rola a sua esquiva esse aqui a bola de fogo passou do seu lado aí ele então aqui ele vai esse passou né ele vai rolar outro aqui são 3 que vão rolar aqui esse fireball com sucesso aqui o outro com sucesso aqui também então você pode rolar uma esquiva uma você conseguiu é só que a primeira esquiva eu rolei sem os dois a mais mas enfim vou rolar a próxima a outra aqui você falhou você falhou por 3 então esse aqui você vai esse aqui você vai tomar uma eu tomei tá e a outra eu consigo passar por causa dos dois eu passei por um então você tomou aqui o de dano tomou 13 mas aí você tem o seu RD tem a RD natural também da roupa né ah é tem o RD da roupa também né então você tomou o seu RD é 20 não você não tomou a bola de fogo explode assim e você nem toma dano ui nossa eu vejo tipo assim que uma parte assim do eu ando com uma trança né que ela tava meio pra frente assim depois de toda a conversa aí tipo assim o finalzinho da trança e começa a pegar fogo ela olha pra baixo faz uma cara assim sabe tipo com a sobrancelha assim franze franze a testa assopra e é pra apagar o fogo e aí olha pro cara que acertou ela e aí ela olha muito braba pra ele ok o que que você vai fazer no seu turno eu não sei eu quero matar ele só quero ver como agora que eu vou conseguir olha eu tenho ai eu tenho tanta coisa divertida aqui tipo eu posso encolher as crianças querida encolher as crianças ou eu também posso fazer uma área de de grease de deixar o chão escorregadio escorregadio brigada e aí depois fazer uma rajada de vento basta o guinto pode pode você pode tentar fazer isso você faz isso aí você joga eles pela janela né pela janela isso aí e aí a área obviamente seria ali nos três né que pegasse os três e aí depois eu faria a rajada de vento você faz o breeze e rola rola aí então o seu IQ oit glorioso oito sucessos sim isso aí você fez passou passou por sete né esse aí foi o seu primeiro turno agora eles eles tem que fazer um teste de DX né pra ver assim se eles não vão assim cair no chão né então são três vezes eles rolam assim o primeiro passou o segundo passou o terceiro decisivo eles olham aquilo ali não é nada ela vai tentar enganá-los fazendo uma cara tipo assim droga errei pra eles ficarem super confiantes aí agora eles vão deixa eu ver aqui é eles estão eles estão super confiantes né acho que eles vão continuar com a fireball deixa eu ver aqui o primeiro passou o segundo aqui passou o terceiro aqui passou também tá então vou pros meus dodges um dois três vamos ver se pulou três você vê assim três fireballs vindo na sua direção passei nos três mas você também você também passou nos três então descreve aí o que você vai fazer com essas fireballs você vai assim vai dançar ao redor a Magic Mag tá arrasando assim dançando na cara do boss não ela tipo assim ela viu que daí eles estavam começando de novo a fazer fireball e só que daí na verdade ela tipo assim eles também já devem tá meio meio ali fazendo tudo mais permaneceram em pé mas eles não estão em terreno seguro né então acho que eles isso também pode ter dado uma desestabilizada neles e aí veio a primeira segunda e terceira quase todas juntas mas enfim como eles fizeram tudo meio junto foram todos na direção onde ela tava ela deu um passo pro lado se abaixou um pouco ela deu um passo pro lado esquerdo dela então na verdade ela vem pra cá e aí deu a desviada e aí de novo pegou o cabelo dela e agora ela tá aí isso tá acontecendo né aí você viu o terror noturno olhando assim falando inúteis vou mostrar como se faz aí você vê que ele para se concentra tá olhando assim na sua direção e você tem que tentar resistir você tem que passar por mais de 13 contra o poder dele ui chuteu rola o seu will é will não é e que não 13 não acredito gente eu passo não não você passou por 7 por 7 não é que eu tinha visto por 13 que ele tinha ele tinha passado por 13 eu passei por 7 eu odeio no momento em que você sente aquela presença de pesadelo assim entrando na sua mente você se vê novamente em Londres no final do século 19 e você vê um homem de cartola indo atrás de você e agora vamos voltar lá para o nosso querido velocista azul velocista você já conseguiu tirar as pessoas do andar assim eu imagino você vai ficar fazendo isso em todos os andares pode ser pode ser ele vai subindo os andares tirando todas as pessoas que ele conseguiu encontrar e ele vai batendo as portas e arrancando as fechaduras para o movimento para poder deixar as pessoas presas lá dentro os capangas que tiverem ficado no caminho para depois eles cuidem disso ah tá entendi então você está fazendo isso você está subindo e deixando presos os capangas é você vai fazendo facilmente isso né nesses capangas é ridículo né você vai fazendo no primeiro no segundo no terceiro andar quando você chega no quarto andar você vê que a coisa mudou tem alguma coisa diferente aí você vê que tem algumas nuvens de distorção algumas coisas assim estão acontecendo e nesse momento você vê ali o Mr. V né caído no chão e desaparecendo assim com o replace aí você faz um teste de visão para ver se você está entendendo aí o que que aconteceu tirei 11 passei por 1 tá bom você vê que uma daquelas nuvens estranhas está se movendo assim na sua direção e como o seu movimento é mais alto você pode agir antes dele agir tá só me explica uma coisa ele chega nesse andar e aí você descreveu essas distorções do ambiente mas como isso se parece exatamente tipo como se tipo tivesse alguma lente é imagina que você está assim você está assim numa viagem doidona as paredes estão se mexendo está tudo assim meio esquisito está uma loucura total assim na sua cabeça tá ele desliza um pouco para dentro da sala só para ver se ele vê essa criatura meio humanoide vindo na direção dele mas ele enxerga dentro da sala tem mais alguém além dessa criatura tem um civil ou alguma pessoa faz um teste de visão 4 sucesso crítico passou por 8 muito bom você vê que não tem ninguém só tem aquela criatura que está vindo na sua direção ela parece estar fazendo assim um gestual alguma coisa assim parece estar parecendo alguma coisa luminosa assim na mão dele cara ele vê a criatura vindo ele vira de costas e vai embora e ele continua subindo eu não tive essa opção é o que eu queria ter feito aí tá então você sobe mais o andar e você vê que assim nos andares de cima não tem mais pessoas você vê que nesses outros andares só tem esses seres estranhos e você está assim você está chegando no andar no andar do sino voltando lá para o andar terra o replay você acabou de deixar o Mr. V ali caído onde estava a listeira a princípio vou fazer uma fazer um diagnóstico ali um teste rápido para ver se ele está bem se ele está vivo se ele está só desmaiado o que que é é não é diagnose eu acho que você não tem você tem que rolar aí Q-4 vamos lá então teste de Q menos 4 ele morreu eu falhei é você acha que ele está muito mal assim quem faliu não está tão errado não agora você tem que decidir né tem tem alguém ali no momento não né é tem um monte de gente correndo né você vê que chegaram aí chegando os repórteres e tal vejam os heróis eles estão lutando essas coisas assim né tá ok é eu vou chegar ali no eu quero saber o seguinte é como somos registrados pela ONU e tal tem algum número de emergência que a gente possa possa chamar porque eu não posso simplesmente deixar ele ali por conta da identidade dele né não posso deixar ele ali vulnerável aí eu fazer uma ligação lá pra emergência e avisar que ele está em cima de um prédio ali do endereço da localização deixo um dispositivo ali com a localização dele sinalizando a localização dele passo isso pra pra ONU lá e me teleporto pra cima de um prédio um pouco distante da torre do relógio e deixo ele lá em cima tu tirou ele da cena né botou ele lá lá pra longe é o que que acontece eu a princípio era deixar ele ali mas ali eu não posso deixar ele vulnerável e voltar né pro local do conflito lá então eu vou deixar ele no topo de um prédio vou fazer a ligação lá pra emergência pra buscarem ele e vou deixar um dispositivo junto com ele ali dispositivo só pra marcar a localização dele pra eu poder voltar pra torre do relógio tá bom você deixa ele lá volta pra torre do relógio agora você Mr. V faz um teste aí de HT pra ver se você pra ver se você vai acordar aí né pra ver como é que você vai acordar como é que você vai sair dessa situação nossa senhora nossa eu tirei 14 eu tinha que ter tirado 11 o que significa que eu farei por 3 pô tipo assim a matemática é implacável pô não tenho o que fazer foram apenas 5 rolagens espalhando em sequência aí é um pouco de azar né não há o que fazer você tá me lembrando um pouco o Fernando quando ele jogou Gups o Replace o que você vai fazer então eu vou com um dos meus drones que estavam lá sobrevoando a torre eu vou procurar onde está a Meg a Meg não né onde está o o vilão esqueci o nome do vilão terror noturno não é isso é o terror noturno né você tá vendo ele tá lá dentro foi lá de fora não dá pra ver ali né um tipo de de movimentação rola um teste de visão aí com menos 6 aí do seu drone aí por favor eu passou passei passei por 1 então tá bom então mesmo com aquela toda aquela distorção da realidade aquela confusão toda você consegue visualizar o terror noturno e você vê que ele que ele tá assim com as mãos indo assim na direção da Meg que tá com a cabeça assim caída no chão né qual é o andar que eu vou posicionar o drone pro andar que ele está ali né eu vou fazer o drone se aproximar dele e vou me teleportar vou trocar de lugar com o drone eu posso fazer um ataque nele tipo já sabe mesmo que não seja vai interromper ele ali é ele tá ele tá assim tá de costas pra você ele tá de costas o que que o Replace vai fazer mesmo com aquela visão toda turva ruim ele viu aquela cena viu a situação em que a Meg estava então se aproximou com um drone por trás do terror noturno conforme o drone foi se aproximando o Replace se teleportou trocou de lugar e vai dar um voleio na na cabe tentar dar um voleio no terror noturno ali pra tirar ele de cima da Meg vai dar uma bicuda nele é vai ser um chute assim ele não tem nem defesa ele tá de costas é o Letal Kick não é isso? o que o Letal Kick vai fazer é como se eu tivesse dado um chute só que ao invés de dano contundente você tá causando dano perfurante deixa eu achar aí você dá o seu chute né mas você vê que ele tá com alguma coisa assim armadura você não sabe de resistência dano absurda e o seu pé resvala nele não acontece nada e agora ele sabe que você tá ali Heitor você acabou de subir os andares né você chegou ali e acabou de ver que o Replace acabou de dar um chute ali no sujeito que você imagina né que seja o terror noturno chegando ali você vê que tem três daquelas criaturas ali né faz um teste de visão pra ver se você tá vendo tudo que tá acontecendo falha crítica 317 tá é você na verdade você só viu aqueles três criaturas que estavam ali você não viu o Meg não viu o Replace tá eu não vi nem o terror noturno nem a Meg do outro lado não viu mais nada só viu aqueles três que estavam na sua linha de visão ali ele vai perdão aos colegas ele vai subir a escada e continuar subindo passou direto foi pro teto é porque tem escada pra subir além entendeu dá pra subir mais além dos sinos ele olhou não viu nada eles não estão aqui peço perdão a matemática é muito poderosa às vezes não tem o que fazer é Replace você viu que aqueles três pesadelos ali tão atirando na sua direção né deixa eu ver aqui um dois três três sucessos o que eu posso fazer pra me desvencilhar ou você usa o Dodge ou usa o seu poder de teleportar né farei isso vou trocar de lugar com terror noturno aí eu preciso fazer um teste rola aí o seu teste isso é resistível esse poder não é sim sim ele pode fazer um teste porque não é da vontade dele ele resiste com o Will acredito que sim tá vou rolar aqui tá super simples vamos lá então fazer um teste de que é você tentou foi isso que você fez né então você tem alguma resistência a dano 20 para 10 também ele só não tá aplicado por algum motivo na ficha mas nos itens ele tá com armadura tomou 15 aí com armadura você não toma dano tomou 5 não toma dano terceiro também não toma dano aí você vê que assim explodem três bolas de fogo assim em cima de você e não acontece nada você dá graças a Deus que tem armadura é como o Replace ele tentou se teleportar ali com com o vilão não conseguiu trocar de lugar com o vilão instinto colocou o braço na frente né aí depois de todas as explosões ele olha assim vê que não sentiu nada ele pensa no Mr. V né ele lembra do Mr. V o único personagem sem armadura ele fala assim aí eu pensa com ele mesmo né tem que arrumar uma dessas pra aquele garoto tipo assim todo respeito aos mágicos de auditório mas é não mas assim mesmo que eu tenha uma armadura né a armadura tem que no mínimo contar com uma cartola e uma um smoking né ok então Maggie você está vendo Jack vindo em sua direção com uma faca você pode rolar seu will tirei tive nove sucessos vai ser uma batalha de will né pra ver se você vai sobreviver a isso ou não né eu acho que tá ficando um pouco difícil aí pra vocês eu tenho essa impressão você tem essa impressão Vinicius você acha esse 25 de will será que ficou um pouco demais é e você sente que a faca de Jack te perfura assim o seu corpo e você tá sofrendo aí rola o seu will assim pra ver se você não vai desmaiar não vai parar de funcionar tive 12 sucessos é você não desmaiou aí agora replay se você olha você vê que o terror noturno assim se vira pra você e fala não é à toa que a cidade de Londres vai preter seu monumento e ele rola o will contra você o will contra o eu né vamos ver se ele consegue ó 16 pô cara foi vamos ver né nossa tive sucesso mas passei por 3 oi cara sabe o que é o my pick é que a will do replace também é alta pra caralho só que 25 não dá é verdade foi 19 é ele poderia ter conseguido mas não foi vocês estão com azar vocês estão com muito azar será que a campanha vai terminar no primeiro episódio é eu rolei mal também aí você se vê na cama de hospital né olhando assim pra sua mãe olhando pra você e falando assim por que você me matou por que esse negócio assim te paralisa né aquela situação você fica com uma perta uma dor no coração no peito e você rola aí o seu will pra ver se você não vai cair nessa situação né aí eu preciso passar por quanto só pra eu ter uma ideia só passar esse aí não é um teste resistido ok passei novamente ok você sofreu aquilo mas você não caiu imediatamente no chão tá preso no pesadelo velocista azul você chegou no teto olhou lá não tem ninguém faz um teste de que? ele nove passei por três você pensa assim ó eu acho que eu passei e não vi onde eles estavam né aí você você desce agora faz um teste de visão tá peraí e ele sai correndo de volta ó tipo assim eu tô descendo a escada beleza então todos os objetos que estavam na minha frente no mesmo nível agora estão abaixo então será que não é tipo uma visão tipo mais três privilegiada perfeito ainda vindo de cima vou te dar mais dois pronto tá bom qualquer coisa eu estou aceitando dez eu sei por quatro você viu ali naquele lugar né aqueles três pesadelos você viu o terror noturno tá com uma mão apontada pra Meg a outra mão apontada pro Replace e os dois estão caindo caídos assim no chão assim no chão né tá é me diz uma coisa ele parece estar usando algum tipo de armadura que vai bloquear dano dele é aí você faz um teste de que? assim menos seis né a roupa de super super vilão né pode ser uma roupinha de pano mas é um negócio né não doze eu perdi por seis tá é eu vejo o Replace já caiu e a Meg também já caiu né você pode por favor me relembrar qual é a regra de empurrão porque ele está numa janela é aí você faz uma disputa de ST com alvo né mas aí você soma o deslocamento que você tem quanto que é o seu deslocamento aí no caso você quer meu move? é com a super velocidade 1792 ui é você vai empurrar ele tá é ok é isso que ele vai fazer o que ele vai fazer basicamente é descer a escada desvia do ladinho aqui do bicho esquisito que está brilhando pula a escada isso tudo está acontecendo em uma fração de segundos beleza e ele está preocupado com o Meg e com o Replace ele nem viu ele ali e ele vai vir com tudo e dar uma pesada nas costas dele pra arremessar ele pela janela é deixa eu só ver aqui se ele tem direito a uma esquiva né lembrando que ele não está vendo não ele está vendo por que ele não estaria vendo? bom primeiro está fazendo tudo em um segundo e segundo porque ele pode estar de costas né eu posso chegar pelas costas dele eu faço um ataque como é que a gente vai fazer? porque a minha ideia é meio que não é causar o dano é empurrar então não sei se eu sei rola o seu ST né se você acertar você consegue posso ir no chute? pode tirei 13 passei por 2 ele passou por 2 você passou por quanto? passou por 2 também? ele dá aquela desviada assim né pro lado e você consegue parar né você não voar pela janela e ele vai tentar dominar a sua mente também não calma aí bate nele beleza? movimento eu estou olhando tipo assim todo respeito você deu 25 pra ele eu vou fazer um leve metagame aqui também ele tem 25 e a a meg caiu o replace caiu pensando bom talvez não seja interessante eu ficar na frente dele esperando ele fazer alguma coisa então eu vou fazer o que? vou descer mais 2 andares vai desaparecer assim da frente dele né sim é você consegue se mover antes dele fazer qualquer coisa ele fala assim onde está você covarde? Mr. V rola o seu HT pra ver se você acorda acordo fica vendo você vai conseguir cara a gente acredita em você passei por um primeiro sucesso do dia você acorda assim né você olha olha assim pra você mesmo você vê que você está no alto de um prédio assim gigante lá longe e você vê que o Big Bang está lá na frente tá já passou uma hora eu já posso tirar outro já passou uma hora é tá é eu vou sair correndo no ar então você está você está correndo assim em direção ao Big Bang assim no ar né o Big Bang ele vai regenerando do caminho é o que que eu posso fazer pra ter uma recupera da vida ou nada não não você não tem você vai no seu movimento normal né ele flutua né vai lentamente então é ele vai correndo pelo ar ele vai assistir de camarote o que quer que aconteça você está com três de vida é isso exatamente precisamos ver uma armadura dessa aí pra minha ficha é você está olhando assim você está sentindo o Jack cortando a sua barriga remexendo nas suas entranhas e assim rola o seu eu pra ver se você consegue sair desse pesadelo com 15 sucessos foi ali e ali é foi em cima né foi em cima do laço você vê que nessa confusão o terror noturno está sendo atacado e tal você vê que aquela imagem do Jack desaparece assim você está se vendo que você está no chão rola o seu IK pra ver se você vai poder agir nesse turno ainda agora se nove sucessos consegui por seis o que você vai fazer você está vendo que o terror noturno está falando ali pra algum lugar assim não fuja covarde tá eu tenho aqui bastante tempo não estava indo só eu pra olhar minha ficha e aí tem um negócio que é parece ataque inato crushing airblast que é primário level 16 mais três é dois DCR dois de duzentos eu posso fazer esse negócio? olha o que dá mais dano que você tem é o arcane hand ah tá aqui arcane hand tá então vou fazer isso de novo vou rolar a inteligência só que ele não está esperando ataque ele não vai ter defesa deu doze sucessos foi ali e ali em cima do laço é assim passou em cima mas ele não tem defesa então joga o dano a mão arcana dá um tapa assim na cara dele vê se ele leva pelo menos uma porrada um monte de dado eu gosto quando tem um monte de dado dez pontos de dano dez você tirou números horror roze bom você vê que a sua mãe arcana vai lá dá um tapa assim nele pá a mão se dissipa né e agora ele sabe que você está ali acabou o seu turno o Replace rola aí o seu Will pra ver se você vai acordar desse pesadelo sucesso tirei um dez passei por nove aí você vê que todo aquele negócio lá da sua mãe aquilo tudo desaparece e você vê na sua frente só o terror noturno tá olhando pra Maggie parece que ele vai fazer alguma coisa contra ela o Replace ele fica naquela de não é real não é real não é real e ele vê essa cena ele pega a pistola dele e dispara no terror noturno sem sem nenhuma preocupação em cuidado em coisa nele atira mesmo pra matar não vai mirar nada disso né então qual é a penalidade da cabeça só pra saber ele vai atirar na cabeça tá então é pra acertar na cabeça é menos cinco no crânio é menos sete no crânio é menos sete então é isso é isso vai ser um ataque na cabeça com a pistola então eu só preciso fazer o ataque com a se pegar vai ser sanguinolento passei por cinco no sucesso passei por cinco divide a RD dele por cinco divide a RD por cinco tá então rola rola esse dano dano quatorze quatorze de dano são mais dois né mais dois desse rola os dois outros você dá os três tiros né e você vê que sua arma de raio né e você vê que aquele raio aquela arma se dissipa na alguma armadura alguma coisa dele ele fala assim vocês não são heróis e atirando para matar o replace não fala nada ele só está bem ali irritado mesmo com aquela situação o que você vai fazer você desceu três andares tá ele desceu e já estaria subindo de volta é porque a ideia é bater sair bater e sair entendeu para não dar tempo de acontecer nada uma hora ele vai ele vai rodar no teste eventualmente pelo menos você desceu três andares ele saiu pela janela subiu pela parede está vindo pelo lado de fora vindo pelo lado de fora eu consigo ver essa cena do tiro do replace tipo consegue você acabou de chegar você viu que aquele tiro não fez nada e é uma arma poderosa tipo assim o tiro parece ter pegado nele de fato tipo acertou você sabe assim o laser pointer só iluminou assim a cara dele e nada aconteceu tá eu vou fazer uma pergunta e você me disse se eu posso rolar alguma coisa pro personagem ou não é eu não sei se isso sou eu interpretando errado se enfim existiria alguma chance de tipo aquele ali não ser ele rola o seu aqui passei por um cheguei onze você viu que é ele que tem uma armadura uma coisa poderosa e tá reduzindo quase qualquer tipo de dano a praticamente zero tá é bom ele tá vindo por fora então ele vai tentar empurrar ele nessa assim vindo por fora pela janela empurrando ele é você viu que é ele e assim ele tá de costas você pode simplesmente puxar ele não tá vendo tá ok então o o velocista ele vem correndo pra lateral do prédio ele sobe alcança a janela onde tá o terror noturno ele vê o replace equilibrado ali também meio caído no chão com a pistola e ele estica o braço pra dentro da janela sem que o terror noturno veja e ele dá um puxão pela bola da camisa pra jogar ele pra fora do prédio é ele tá de costas eu não vou dar nem direito a defesa você puxa ele 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 faz assim não 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 o você mister que tá tá vindo lá de fora né você tá vendo que o velocista azul veio correndo assim pela lateral correndo por fora mesmo do prédio ele chegou lá e puxou alguém do alto que tá caindo assim aaaaaa eu tô muito longe é você tá longe né o replace falou que você tá num lugar bem longe então você só tá só tá vendo isso acontecer só pra saber o quanto que eu tô vendo entendeu se é só um pontinho azul andando num um faixa azul assim só pra deixar declarado também a minha intenção não é matá-lo então eu vou pegá-lo antes que ele caia no chão claro só avisando se eu tiver perto o suficiente pra conseguir gritar pra ele deixa cair vocês que estão ali dentro né vocês conseguem ver o velocista azul puxando o terror noturno assim pra fora né pra janela vocês conseguem ouvir o vilão caindo conforme ele vai caindo né você replace percebe que aqueles pesadelos que estavam ali tão começando a desaparecer Maggie você se levanta aí vocês correm pra janela né a tempo de ver assim o vilão caindo né e vocês veem ele se esburrachando lá no chão o velocista você vê que ele caiu totalmente caiu desacordado e aquelas distorções aquelas coisas de espaço e tal as nuvens e tal tudo desaparece a Maggie também se joga porque ela tem queda suave então ela se joga e aí vai como queda suave acompanhando a história toda vocês chegam lá vem o vilão desacordado e a princípio vocês conseguiram ganhar essa batalha e aí enquanto isso tá acontecendo vocês tão prendendo ele tá tudo funcionando e tal os repórteres estão chegando o Mr. V tá pousando ali eles tão falando com ele Mr. V nossa que grande vitória como foi que você conseguiu eu chego lá bom como como vocês podem ver o inimigo era poderoso chamuscou toda minha armadura não é comum isso de acontecer né o inimigo me deixou inconsciente me jogou distante acredito que a gente vai ter filmagens disso mais cedo mas graças a Deus os outros heróis que estavam aí conseguiram superar o vilão e conseguiram terminar o trabalho e salvar o dia mais uma vez tá lá muito bem e tal todo mundo batendo em palmas e tal enquanto vocês tão lá aliviados sabendo que resolveram esse problema vocês escutam vindo do céu uma voz falando então vocês assim sem saber que voz é essa o que que tá acontecendo vocês olham uns pros outros e no chão o terror noturno assim semidesacordado eu falo assim vocês acham que pode ter vencido mas na verdade vocês perderam e desmaia-se no chão novamente este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber